Hoje eu vou te ensinar a fazer um escabeche de peixe, que é delicioso e fica muito prático, porque você pode ter ele na geladeira, ele dura uns 4, 5 dias na geladeira tranquilo. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer um escabeche de peixe. O peixe que você vai utilizar, você que vai escolher. Por exemplo, aqui eu tenho uma pescada, mas você pode fazer com namorado, pescada, até dá para fazer com tilápia, mas a tilápia é um pouquinho mais sensível, é um pouquinho mais difícil. Mas dá para fazer com linguado, com cação, com vários tipos de peixe. É você que vai escolher o peixe aí da tua região. Aliás, já aproveita e comenta aqui para mim qual é o peixe mais comum aí, baratinho na tua região, para fazer esse tipo de preparação, porque de repente me dá ideias de fazer outras receitas por aqui. E essa receita é uma receita bem gostosa e prática, que você pode servir ela morna, quente, fria, eu gosto mais dela fria, porque eu gosto de deixar ela curando, ela aprimorando o sabor por pelo menos um a dois dias. E aqui a gente vai começar, o peixe já está aqui, eu vou deixar ele de ladinho aqui, mas a gente vai começar preparando o refogado que vai dar sabor. Por isso, deixa eu roubar uma panela aqui do cenário, não caia a Smurf, fica aqui. Aí, ó, nosso Smurfzinho cozinheiro. E a gente vai começar a nossa preparação. Eu vou aquecer bem essa panela e daí a gente vai começar a fazer um refogadão. Ele tem que refogar, mas também não pode ficar cozido demais, porque a gente quer eles ainda crocantes. Então segura aí que a gente vai refogar. Frigideira quentinha, meus... Frigideira não, né? Panela, meus temperinhos por aqui. Uma dose aqui, ó, praticamente 60 ml de azeite. E a gente vai começar a refogar aqui agora alguns ingredientes para dar sabor. Eu gosto sempre de começar com alho, porque ele vai dar... Ai, quase caiu. Ele vai dar sabor, vai ficar douradinho e não vai ficar com um gosto indesejado. Então deixa o nosso alho na frigideira não tão quente começando a refogar. E daí a gente já coloca os outros ingredientes. Alho, começando a dourar. Agora a gente já pode colocar a cenoura e deixar ela também começar a dar uma refogadinha, para ela dar uma douradinha. Essa a gente quer mais macia e o resto a gente quer um pouquinho mais crocante. Agora deixa cozinhando. Cenoura refogadinha. Agora a gente vai entrar, ó, com uma, duas, três folhas de louro. Vou colocar uns raminhos de tomilho que eu tinha aqui na cozinha. Se você não tiver, não tem problema, ó. Dois, uns seis ramos de tomilho. Vou colocar agora um pimentão amarelo. Picado em tirinhas. Dá uma olhada como que ele fica. Aí. E isso aqui é uma base de sabor que a gente está fazendo, para poder marinar o nosso peixe depois, tá? Esse peixe vai ser marinado depois de cozido. Ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. E aqui eu tenho três cebolas. Três cebolas grandonas. Olha lá, ó. E é bastante cebola mesmo. E a cebola vai ser um complemento desse peixe. Mas lembra que a cebola refogando aqui, ela vai murchar bastante. E para ajudar a cebola a murchar, a gente coloca aquela pitadinha de sal. Se quiser colocar mais um pouquinho de azeite, está ótimo. E aqui a gente vai continuar refogando por mais ou menos aqui uns oito a dez minutinhos. Então segura aí, deixa ele refogando. Não mexe o tempo inteiro. Faz que nem eu estou fazendo, ó. Homogeniza bem agora. E daí depois você vai deixar parado por um tempo. Deixando ele cozinhar. Aí ele vai pegando o sabor. E ele vai dourando um pedacinho do fundo. Mas a gente ainda quer um pouquinho de crocância no final. Então, ó. Deixa aí. Deixa cozinhar. A gente avó. E pronto, olha lá, ó. Dá para a gente já desligar. Aqui já está em ordem. Hum. Eu não quero ele muito mais murcho do que isso. Porque essa cebola, esse pimentão, eles vão servir para fazer camadas na nossa preparação. Agora, com o fogo desligado, eu vou colocar aqui, ó. Três a quatro tomates. E eu estou cortando eles em pedaços graudões mesmo. Porque eu vou usar. Depois você vai entender. Eu vou usar eles, inclusive, para servir a minha preparação. Vou colocar aqui também meio maço de salsinha. Se você quiser usar coentro, cebolinha. Se você quiser usar coentro, cebolinha, fique à vontade. Fica gostoso. Todos eles ficam gostosos. E aí, para finalizar, a gente precisa colocar aqui ainda azeite e vinagre. Só que o azeite eu vou colocar lá no final. Por quê? Vai uma quantidade até razoável de azeite. Ele quase chega a cobrir o peixe. Mas o vinagre eu já posso colocar já. Eu tenho aqui vinagre de maçã. Eu tenho 250 ml de vinagre de maçã. Deixa ele aqui, que ele vai trabalhando esse sabor. E daqui a pouquinho eu vou colocar aqui também. Depois que ele esfriar, eu vou levar isso aqui já para a geladeira. E vou deixar isso aqui esfriando. E daí, assim que ele esfriar, daí a gente pode fazer a montagem. Mas enquanto isso, lógico, aqui vai passar bem rapidinho. Mas eu já vou montar aqui para a gente poder dourar os nossos peixes. Tem uma parte bem importante aqui. Então vamos lá. Enquanto está descansando ali, ele está esfriando os nossos legumes. Está na hora da gente fazer o peixe. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é temperar esses pedacinhos de peixe. Como eu falei, você pode usar pescada, pode usar namorado, pode usar cação, pode usar linguado. Agora, não é legal a gente usar peixes muito macios, como é o caso da tilápia. Até dá para usar, mas não é o ideal. Tempero de um lado. Lembrando que sempre que a gente vai fazer peixe, essas coisas, o que eu fiz antes? Eu dei uma ligeira secadinha nele. Eu dei uma passadinha de um papel toalha nele para dar uma secadinha. Olha lá, mais um toquezinho. Seja delicado com o tempero. Não coloque tempero demais, porque senão vai ficar forte. Aí, pronto. E agora a gente vai empanar. Tem duas formas. Posso colocar aqui dentro ou eu posso tentar polvilhar por cima e daí ir mexendo. Então a gente joga ele aqui por cima. E daí eu dou umas mexidas e a gente vai conseguir empanar todos esses pedacinhos. Olha lá. Está empanado. Pronto. A mesma coisa com esse. A mesma coisa com esse. Lembrando que quando a gente coloca dentro ali da farinha, a gente está contaminando essa farinha com o peixe em si. Então essa farinha que eu utilizei ali, eu não posso mais utilizar. Se eu faço desse jeito que eu estou fazendo aqui, essa farinha eu vou jogar fora. Essa farinha eu vou descartar. Mas aquela ali eu ainda posso utilizar. Então olha lá. Vamos empanar. E daí eu já volto para a gente começar a fritar. Lembrando que esse empanamento tem duas funções. A primeira delas é proteger o peixe. E a segunda é criar uma casquinha crocante aqui nesse peixinho na hora que a gente for fritar ele. Eu já coloquei um pouquinho de óleo, mas eu vou colocar mais um pouquinho. Isso aqui é óleo de soja. Desculpa, óleo de soja não. Óleo de milho, tá? Que eu gosto para fazer esse tipo de fritura. Não precisa muito. Você vai colocar meio que assim, meio dedinho de óleo. Aí ó, pronto. É o suficiente para cobrir metade do peixe para a gente poder fritar. Como eu vou colocar vários peixinhos de uma vez aqui, vai ser o suficiente. Deixa esse óleo aquecer e a gente já coloca os peixes para dourar. Acho que está ok. Vamos fazer o teste, ó. Pega um pedacinho de peixe e ó. Coloca ele com carinho, com cuidado. Ele vai começar a ferver ali, ó. Ó, ó. Ó. Hum. Dá aquela batidinha final ali, ó. Hum. E dá para a gente colocar uma quantidade até razoável, tá? Olha lá, ó. Essa quantia que eu tenho aqui, eu vou dividir em duas partes. Eu acho que dá para fritar em dois momentos. Pronto. Agora, deixa fritar até ficar bem dourado. Daí, a gente vai virar, fritar a outra parte também. Olha lá, ó. Dourou de um lado, vira do outro. E aí, ó. No meio da bagunça, da barulheira, está aqui, ó. Está fritinho o nosso peixe. Vamos tirar ele daqui. Olha como ele fica dourado. E super bonito. A gente vai tirar o peixe daqui. E vai deixar ele esfriar um pouquinho. Eu vou deixar ele na geladeira por uns 20 minutinhos. Para ele chegar em uma temperatura mais agradável. E daí, eu vou pegar aqueles legumes que a gente acabou de preparar. Eu já deixei eles no freezer para dar uma gelada. E daí, eu vou fazer a montagem com você aqui, que é bem importante. Pronto. Tudo mais fresquinho por aqui. Está na hora da gente fazer a montagem. E aí, ó. Aqui eu já tenho o meu... O refogado dos legumes. Eu vou colocar aqui, ó. Uma coisa bacana. Eu não uso limão. Se você já segue o canal, você já sabe disso. Mas eu não uso limão para temperar o peixe. Eu uso limão para dar sabor para o peixe. Tem gente que gosta de usar limão para tirar um cheiro ruim que tem o peixe. Se você comprou um peixe com cheiro ruim, você já comprou o peixe errado. O peixe tem que ter cheiro gostoso, cheiro de mar, cheiro fresco. Eu coloco o limão como tempero. É diferente, não é para tirar cheiro, tá? É para dar sabor. Então, ó. Eu estou colocando aqui, ó. A raspa de meio limão siciliano. E vou colocar também... Aí, foi. E vou colocar também o suco. Porque o suco vai ter sabor também. Aí. Segura com a mãozinha aqui, ó. Para não ir nenhuma semente. Se tiver uma peneira também pode ser. Mas olha lá, ó. Espremido. Suco de meio limão. E as sementes ficam na nossa mão. Olha lá. Pronto. Tudo para o lixo. Aí. Agora, é só a gente dar uma ligeira misturada para homogenizar tudo isso aqui. Eu gosto de tirar essas coisinhas que a gente acabou colocando. Então, esses raminhos que a gente acabou colocando eu gosto de tirar. Menos as folhas de louro. Essas vão ficar para continuar dando sabor. Agora, esses aqui é bom tirar porque daí fica mais fácil da gente comer depois, tá? Aí. E pronto. Agora a gente vai montar a nossa preparação. Lembrando que eu não falei isso para você até agora. Mas isso aqui é uma preparação bastante tradicional italiana também. Chama insaor. Que é esse tempero mais ácidozinho que a gente está fazendo. Então, olha. A gente faz uma caminha lá no fundo com os nossos leguminhos. Para o peixe entrar em contato. E a gente vai colocar peixe ali em cima, ó. Pode colocar um bem quase coladinho com o outro. Olha lá, ó. Não tem problema. E a gente vai fazer camadas de legumes e peixe. Legumes e peixe. Para que ele vá pegando esse sabor. Olha lá, ó. Pronto. Agora, legume. E mais uma camadinha de peixe. Se você tiver uma superfície mais retinha, é mais fácil até de montar. Eu aqui só tinha essa aqui. Então, eu vou montar do jeito que a gente está conseguindo aqui, ó. Pronto. Agora vai o resto dos itens que a gente tem aqui. Posso, inclusive, já virar tudo para lá. Aí. Pronto. É pesado essa panela. Aí, ó. Espalha bem por cima. Com as mãos bem limpas. Não tem problema você colocar a mão aqui. Aqui. Aí. E aí, a gente vai regar com um pouquinho mais de óleo aqui. De azeite de oliva. Mais ou menos aqui, uns 150 ml de azeite de oliva. Pronto. 150? 150? Agora foi 150. Muito bem. Quase 200. Está pronto. Isso aqui vai para a geladeira. E na geladeira ele tem que descansar por pelo menos aqui umas 12 horas para a gente poder comer. Daí você pode comer tanto os legumes quanto o peixe, tudo junto. Então, eu já vou te ensinar por quê. Essas 12 horas aqui vão passar super rápido. E eu volto daqui a pouquinho para te mostrar. Daqui a pouquinho, assim, ó. No estalar de dedos. Para eu te mostrar como que a gente vai comer. Tá bom? No dia seguinte. E depois de deixar de molho aqui, ó. Por mais ou menos um diazinho. Eu já posso abrir, ó. E está pronto o nosso escabeche. Claro, você não pode deixar isso aqui eternamente. Mas deixar ele de molho aqui uns diazinhos ele vai fazer muito bem. Um, dois dias, vai. É o suficiente. E aí você pode pegar, ó. Os pedacinhos de peixe. Hum, olha aqui. Nossa. Pera aí. Aqui, ó. Mais um. E o legal é isso aqui, ó. Você vai descobrindo os pedacinhos ali no meio. Olha lá. E o legal de servir ele é assim, ó. Você coloca um pouquinho dos legumes que você refogou. Coloca um pouquinho do azeitinho que tem ali dentro. Para você poder servir. E fica bem bonitão. Então, ó. O nosso peixe é o escabeche aqui. Nossa, está me dando uma água na boca para experimentar. Mas deixa eu dar aquela filmadinha antes e daí a gente já vai experimentar. Segura aí. Deixa eu ver. Hum. E aí, se você quiser comer com um pãozinho, fica perfeito. Mas, do jeito que está aqui, ó. Ó. Esse escabeche é muito gostoso. E essa parte aqui, ó. Dos legumes. Nossa. Hum. É a grande diferença. E o legal dele, olha aqui, ó. Limpa direitinho o peixe. Deixa ele em ordem. Nossa. É muito bom. Muito bom. O suco de limão. Tudo que a gente colocou aqui, dá um tempero especial, ó. Eu tenho certeza que você vai adorar. Faz em casa. Não perde essa oportunidade. Porque eu tenho certeza que você vai amar essa receita aqui. E se você gostou do vídeo, gostou da ideia, primeiro de tudo, eu te peço aqui embaixo. Tem um botão que é o Valeu. No Valeu, você pode doar algum valor aqui para o canal, para que a gente continue fazendo os vídeos. Segunda coisa que eu te peço, aqui embaixo tem um outro link, que é um canal que a gente tem no Telegram. Lá você pode entrar e a gente tem mais conteúdo sobre gastronomia por lá. Terceira coisa, se você ainda não é inscrito, você primeiro deixa o teu like, depois se inscreve no canal e, por último, ativa as notificações com o sininho, para você não perder quando sai vídeo novo. Tem muita coisa gostosa que a gente faz aqui, tanto que tem outros vídeos aparecendo aqui na tela, para que você continue aprendendo sobre gastronomia. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Bom apetito e vai cozinhar! Tchau! Tchau!